Eu vou comemorar um ano de namoro com a Bailey e quero quem saia comigo pra eu ter certeza de que tudo vai ser perfeito. Não vai rolar. Eu odeio ajudar as pessoas. Se me ajudar, faço trabalho sobre Lafayette pra você. Que trabalho? O que é pra entregar segunda de manhã. O quê? Como sabe dessas coisas? É que eu olhei no mural. Onde é o mural? Na sala de aula. Onde é a sala de aula? No navio. Na água.